Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Guardei a minha fé mesmo dizendo É demais o sofrimento em minha vida É sentida por demais pelo Senhor A morte de Seus santos, Seus amigos Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Esse sou o vosso servo, ó Senhor O vosso servo que nasceu de vossa serva Mas me quebrastes os grilhões da escravidão Por isso oferta o sacrifício de louvor Invocando o nome santo do Senhor Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de Seu povo reunido Nos atrius da casa do Senhor Em Teu meio, ó cidade de Sião Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos